Boa tarde, meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco e durante o CISTI 21 eu vou apresentar o artigo DKDS, Anthology Based Tool for Global Software Development. Aqui brevemente a agenda desta apresentação, então primeiramente falando um pouco de onde a gente vem, para a maior contextualização, depois a motivação, o background, quais são os principais conceitos envolvidos, em seguida o objetivo deste trabalho, o que é a ferramenta em si, essa DKDS, qual a validação que foi utilizada neste trabalho, os trabalhos relacionados e por fim as considerações finais, a conclusão. Então, esse trabalho é uma parceria entre a Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, e as Universidades Federal Rural do Pernambuco e Federal do Pernambuco. Então, basicamente localizadas em Recife e Garanhuns, no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Qual a motivação para esse trabalho? Primeiramente, o desenvolvimento colaborativo de software trouxe novos desafios, como por exemplo, uma comunicação ineficiente, falta de gerenciamento e diferenças culturais. Então, a falta de um modelo padronizado, formal, público, atrapalha diretamente na comunicação, assim como também o desentendimento de membros de um time, e artefatos são agravados por culturas desconhecidas e por características pessoais no processo de desenvolvimento de software. Então, de acordo com o Standish Group, apenas 37% dos projetos de software obtiveram sucesso em 2010, 42% tiveram algum problema de atraso ou de funcionalidades, menos funcionalidades no caso do que o planejado, enquanto outros 21% não atenderam a expectativa ou simplesmente não foram utilizados por aquela instituição que adquiriu. Então, a possibilidade para mitigar esses desafios nos projetos de software é a utilização de ontologias. E, por fim, a motivação é que não há tanto material sobre ontologias na engenharia de software. Então, o primeiro conceito é o desenvolvimento global de software. A gente pode definir como uma forma de desenvolvimento de software de forma distribuída, onde as pessoas envolvidas estão em lugares diferentes. Essa distância física, ela contribui diretamente para a complexidade do projeto. Então, quanto mais distante, mais complexo é. E os autores, basicamente, definem três principais obstáculos, que é a coordenação, que é o controle de informação e, principalmente, a comunicação. As ontologias têm sido estudadas para a aplicação na ciência da computação, representando e compartilhando conhecimento. E esse conceito permite, basicamente, uma maior coerência e precisão para manusear estruturas do domínio de conhecimento, provendo, basicamente, informação e consistência semântica. Informação com consistência semântica. Pode ser um mecanismo para auxiliar o desenvolvimento de software, permitindo melhor comunicação através da apresentação do conhecimento e compartilhando claramente e de forma coesiva as informações acerca de quem participa do projeto, dos membros envolvidos, no caso. Então, essas ontologias, elas podem auxiliar os projetos de desenvolvimento de software, melhorando a comunicação, permitindo uma compreensão homogênea do projeto, pode prevenir a falta de interpretação nas atividades, melhorando a sintonia e a sincronização entre os times e facilitando o compartilhamento de informação e padronização do projeto. Então, o objetivo desse trabalho, em cima desses conceitos e dessa motivação que foi citada, o objetivo é manusear e buscar informação, uma base de conhecimento, de forma que seja possível auxiliar e ajudar para mitigar, para evitar problemas futuros em cenários de desenvolvimento distribuídos de software. Então, a ideia é que o usuário possa acessar a informação para tentar resolver os seus problemas ou tentar evitar problemas futuros, acessando uma ontologia específica de desenvolvimento distribuído de software. Então, esse trabalho permite consultas e atualizações diretamente na ontologia e saiba também como um sistema de apoio à tomada e decisão. Foi desenvolvido com Java, Enterprise Edition, os frameworks Web e Rails em Google Web Toolkit, Hibernate para persistência, Gena Framework para construção e manipulação dos RDF, graphics. Então, esse sistema DKDS usa diretamente essa ontologia DKDonto, que foi uma ontologia desenvolvida por essa instituição também. Então, basicamente, o usuário, ele acessa o DKDS e, através do raciocinador Pelé, ele consegue fazer aí inferências, né? Então, ele consegue acessar diretamente a ontologia, através de um módulo de consulta, de um módulo de inferência e de um módulo de visualização. Então, ele pode acessar diretamente aí, através do DKDS, a ontologia e toda a informação contida e padronizada lá. É uma ferramenta flexível e customizada para cada ambiente. Ela permite entrega de assistência para os profissionais em real time, né? Ela foi desenvolvida para auxiliar, para gerar, entregar e distribuir conhecimento. Ela serve como uma ferramenta de apoio à decisão, uma vez que o usuário, ele pode fazer consultas na ferramenta e evitar que problemas futuros aconteçam no seu projeto ou resolver problemas com base na informação que foi sugerida. Uma vez que o sistema sugere, né, potenciais soluções para aqueles desafios específicos ali enfrentados. Então, o principal objetivo é suportar toda a atividade de desenvolvimento de software, tá? Cobrindo todas as atividades, fazendo recomendações de experiências técnicas, então, problemas técnicos durante o desenvolvimento, mas também problemas não técnicos e, de forma geral, a configuração do projeto e a organização do projeto como um todo. Por exemplo, o membro do projeto, ele pode identificar outros membros no projeto, as atividades desses membros, os relatos e problemas enfrentados, e ele pode identificar, por exemplo, pessoas responsáveis por soluções anteriores sem entrar diretamente em contato com essas pessoas. Então, qualquer dúvida com um artefato ou com alguma entidade pode ser destruída com aquele membro que foi indicado pela ferramenta. Então, basicamente, na arquitetura, é composta por três camadas. Então, a primeira camada fica, basicamente, o controlador e os modelos. A segunda é, basicamente, o mapeamento, na camada de negócio, é basicamente o mapeamento da informação retirada da ontologia. E, por fim, na camada de modelo, a gente tem, na camada de negócio, me desculpe anteriormente, a gente tem, basicamente, a informação retirada da ontologia e, na camada de modelo, a gente tem, basicamente, as bibliotecas envolvidas para permitir que a ferramenta acesse a ontologia. Então, como foi a validação desse trabalho? Foi utilizado um chatterbot, chamado PULP. Ele serve, basicamente, para a gente fazer consultas em uma determinada base de conhecimento e verificar as inferências que são realizadas a partir daquelas consultas que a gente faz, analisando o resultado e a validação dos dados que são informados. Então, é uma forma de se avaliar com a base de conhecimento. Então, a ferramenta permite, basicamente, que o usuário modele novos fatos através de diálogos. Então, ele pode fazer diálogos com o PULP para tentar identificar qual tipo de inconsistência ou de informação vai ser retornada e avaliar aquele conteúdo. Então, é basicamente possível verificar e remover fatos consistentes ou contraditórios e as inferências elas também são providas pelo usuário de forma modelada. E a expressividade é uma alta expressividade ao que H&Q tá? Então, a gente tem, basicamente, como trabalhos relacionados três trabalhos. então, esse primeiro, o Visual Notation for OWL Ontologies, que é basicamente uma linguagem visual para a interpretação de ontologias. Ela não auxilia diretamente de desenvolvimento de software. A gente tem Medina, também, que auxilia desenvolvedores e engenheiros de conhecimento na produção de ontologia. É basicamente uma ferramenta para, uma ferramenta visual de modelagem de ontologia. Não tem foco na engenharia de software, tem foco basicamente na produção de ontologias. E, por fim, a gente tem um trabalho que é o Katun, um conjunto de autores, que apresenta uma ontologia de gerenciamento de requisitos. Então, ela cobre, basicamente, a área de gerenciamento de requisitos e a principal diferença entre esse trabalho e o nosso é que ele não, ele tem um foco restrito na área de gerenciamento de requisitos e esse trabalho de KDS ele tem um foco mais geral na área de desenvolvimento de software. Então, o que podemos concluir nesse trabalho é que os ambientes distribuídos eles são mais complexos do que o tradicional e que as ontologias podem auxiliar nesse processo. Esse trabalho é uma extensão de um trabalho que foi publicado em 2014 de forma mais limitada. Ele é um mecanismo para facilitar as atividades de desenvolvimento de software distribuída. Pode servir como um sistema de tomada de decisão apoio e tomada de decisão um limite e um um fator limitante é que essa abordagem não foi de fato validada num projeto real numa empresa real. Então, quais são os trabalhos futuros? A aquisição de conteúdo de forma sistemática é bem importante para enriquecer o conteúdo da ontologia e algum outro experimento que seja realizado dentro de uma empresa de forma que a gente tenha testes e simulações e informações de projetos reais. O meu nome é Rodrigo, novamente, fica aberto para questões e o meu contato está aí. As referências utilizadas no trabalho estão contidas aqui nesse último slide. Agradeço a atenção, desejo boa tarde e bom evento para todos. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.